Lucas Martins, por gentileza, novidades do caso da Porsche ou não? Tem sim, da Tena, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. O rapaz, o amigo do motorista da Porsche, que estava dentro do carro, acaba desmentindo a namorada dele, prestou depoimento dentro do hospital, de acordo com o próprio advogado desse rapaz, ele confirmou que o Fernando bebeu durante o jantar num restaurante, depois ele disse que eles foram ao pôquer, lá ficaram separados, mas quando saiu, o Fernando estava alterado da Tena e dirigiu em alta velocidade. Não entendi. O rapaz que estava com ele dentro do carro, que perdeu o baço, cada batida, disse o que no depoimento que ele prestou? Ele saiu da UTI e prestou um depoimento. Eu queria que os senhores magistrados, todo mundo que estivesse ouvindo aqui a gente, o povo, de uma forma geral, ouvisse o depoimento do rapaz. O rapaz, que é amigo do cara que bateu o Porsche, o tal de Fernando, disse o que no depoimento dele, o Lucas, só para saber. Disse que o Fernando, o motorista, havia bebido, bebida alcoólica, e que estava alterado quando saiu do pôquer, no momento que decidiu dirigir em alta velocidade, até bater no carro do Arnaldo Viana. Tinha 52 anos que morreu. Contrariando o que disse, a namorada, o amigo que perdeu o baço, quase morreu por causa desse cara aí, disse que o cara bebeu e estava alterado dirigindo a Porsche. Entendeu? Acho bom vocês ouvirem aí, porque essa lei da Porsche não me passa pela garganta. Esse cara tinha que estar na cadeia. Esse cara tinha que estar na cadeia, um péssimo exemplo para a sociedade. Esse cara está solto. O amigo que estava dentro do carro com ele, se ferrou todo. Diz que ele bebeu e estava alterado, não é? E alterado ele a milhão, não sei a que velocidade, porque tinha radares todos quebrados, né? Eu acho gozado. Primeiro, esse prefeito se aproveita de radar pra caramba na cidade. E agora, de repente, me parece uma jogadinha, que a CT queria aumentar o número de radares. Aí vem o Ricardo Nunes e diz o seguinte, não, eu não quero que eu aumente radares. Parece jogada Pelé Coutinho, né, Gafa? Essa é bem ensaiada, hein, Daterno? É, bem ensaiada. E o radar do Ricardo não estava funcionando no dia da Porsche, estava o Felipe Gafa? A CT confirmou que não, Daterno. É, não estava confirmando. Está confirmando aí que o radar não estava funcionando no dia que o cara, convenientemente, bateu a Porsche, matou o rapaz do aplicativo, não estava funcionando o radar. Me ajuda aí, ô.